A cultura é basicamente um conglomerado de símbolos, de signos, de significados, tradições, costumes, hábitos de um povo. Todos nós estamos inseridos dentro de uma cultura e precisamos adquirir ainda mais, vamos dizer, gatilhos de outras culturas para a gente crescer enquanto ser humano e edificar-se enquanto ser humano. A cultura faz parte da história, mas não está presa à história, ela é muito maior, muito mais ampla. Ela vai determinar o que vários cósmicos vão fazer, como eles fazem, o que eles pensam. A cultura está no modo como a gente come, como a gente tira a barba, etc. A história é um pequeno espaço, é um recorte da cultura. Não dá para pensar uma cultura pura. As culturas estão sempre em movimento. E como é que elas se movimentam? Justamente quando a gente faz uma interligação entre culturas diversas. Isso gera um novo, isso cria novas possibilidades. E por isso que é tão importante a gente estar em contato com esse mundo globalizado que a gente vive hoje. Se tem algo importante dentro dele é justamente esse intercâmbio de culturas que faz a gente chegar em outros lugares, alçar outros voos, chegar em novos patamares.